Atenção, tripulação! Vai começar, hein? A turbulência, a turbulência, a turbulência Co-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum Voar é uma das formas mais seguras de transporte Só que quando a turbulência começa Você começa a não se sentir tão seguro assim, certo? Eu falei, esse aqui vai cair com certeza Então, olha só, o que será que é esse tal de ar agitado Ou rough air na linguagem dos pilotos? Quantas chacoalhadas são consideradas normais, caramba? Pessoal, é o seguinte, quem não me conhece, eu sou o Lipe, esse aqui é o seu Lipe Travel Show E hoje eu vou explicar pra vocês como funciona bem direitinho a turbulência aérea Enquanto isso, se você for novo por aqui, se inscreve no meu canal Toca esse sininho aqui pra você receber minhas notificações Faz seu joinha se gostar do vídeo, comenta aqui embaixo, conta pros seus amigos, tá? E aproveita e me segue também lá no Instagram Então bora comigo entender como funciona a turbulência a bordo Gente, turbulência é normal, o avião é mais seguro do que elevador, tá? Sei que é bem difícil lembrar dessa frase quando o avião tá lá em cima balançando com a gente dentro Sabia que isso é pura verdade? Sabia que com os aviões cada vez mais modernos tecnologicamente Há mais de 40 anos não há nenhum registro de queda de avião por turbulência? Então olha só, deixa eu tentar passar essa visão pra vocês Porque eu tenho certeza que tem muita gente aí suando a mão na hora de subir no avião É o seguinte, o avião viaja no fluxo do vento, certo? Tipo um barco numa correnteza Na maioria das vezes é suave, só que às vezes o ar suave vira umas ondas agitadas Ainda lembrando da correnteza Daí isso faz com que o avião suba ou desça ou balance Ou seja, a turbulência é uma mudança repentina nesse fluxo de ar Gente, a causa mais comum é o ar turbulento na atmosfera Os jatos, por exemplo, de ar provoca uma mudança brusca na velocidade do vento E isso pode fazer o avião balançar Outro tipo de turbulência é a térmica, tá? É criado pelo ar quente, que sobe e encontra o ar frio Que o nosso avião tá voando Geralmente acontece a partir daquelas nuvens grossas Que a gente vê no céu chamada de cúmulos limpos E por conta das trovoadas no céu também E tem uma terceira, que é a turbulência chamada de mecânica Que é causada, sabe por quem? Pela paisagem que o avião tá voando As montanhas, os prédios altos Tudo isso distorce o fluxo de vento no céu E acaba atrapalhando o nosso voo de cruzeiro Agora, tem uma quarta Sabia que os próprios aviões entre eles Podem criar turbulência uns pros outros? Sim As asas, por exemplo, causam turbulência quando passam pelo ar Daí, o avião que vem atrás Sente essa mudança no ar E começa a balançar Tipo o carro de Fórmula 1 E é por isso que às vezes a gente decola de um lado da cidade E pousa do outro Outra vez, decola invertido Tanto os pilotos, quanto o controle de tráfego aéreo Sempre evitam tomar a mesma rota de voo Os caras estão sempre preocupados Na rota que eles vão decolar e aterrissar o avião Se vão ter muita turbulência ou não E eles tentam ao máximo evitar Aliás, o objetivo dos caras é esse Fazer com que a gente consiga voar com o mínimo de turbulência possível Mas pessoal, uma coisa é certa, sabia? Mesmo quando as turbulências acontecem O risco é muito baixo Os aviões modernos são construídos para resistir Desde ataques de pássaros Relâmpagos Calor e frio extremo A rajada de vento Muito mais severa do que aquelas que a gente está sentindo a bordo Ou que a gente possa imaginar Até entortariam as asas E não aconteceria nada Por exemplo, eles têm uma tecnologia que pode subir e descer rapidamente o avião 30 metros Ou sem pés, como medem na aviação E isso é aquilo que a gente sente quando o avião começa a balançar Quando o avião sobe um pouquinho, desce um pouquinho Eles estão aplicando essa tecnologia para encontrar um lugar para o avião se acomodar melhor E parar de balançar Também, gente Não entre em pânico Porque o avião nunca vai poder ser virado de cabeça para baixo Nunca vai poder rodar Nunca vai poder despencar no céu É por isso Como eu já disse para vocês A turbulência não causou sequer um acidente de avião em mais de 40 anos Agora, segundo o FAA dos Estados Unidos Que é o órgão que controla Aproximadamente 58 pessoas são feridas por turbulência cada ano Isso só lá nos Estados Unidos E sabe por quê? É porque os caras não usaram o cinto de segurança Muitos deles, por exemplo, são gente da própria tripulação Que estava circulando pedindo para todo mundo colocar o cinto Quando aconteceu uma turbulência repentina Mas se vocês olharem Considerando que nos Estados Unidos voam 8 milhões de pessoas todo dia O lance realmente é raro, né? Agora eu quero que você lembre disso, né? Quando você estiver lá em cima com as suas mãos suando O avião que não para de balançar bem na tua vez Então olha só, as condições, é lógico que são irritantes É lógico que é desconfortável Mas o avião, gente, não vai cair É uma preocupação natural Você tem que entender que está balançando Mas você está em segurança Outra coisa para te tranquilizar Os pilotos geralmente já sabem quando a turbulência está chegando Eles têm relatórios meteorológicos Eles têm um sistema de rádio, por exemplo Que funciona super bem a 10 mil metros de altitude, tá? Aí quando os pilotos percebem que atingiram algum ar agitado Eles alertam o controle de tráfico aéreo E também já passam a orientação para os outros aviões que estão vindo atrás Fazendo a mesma rota Que pode inclusive ser o seu E é por isso que antes mesmo do avião começar a balançar Eles sempre pedem para a gente colocar o cinto E depois vão reduzindo o ritmo do avião Para a velocidade de penetração na turbulência, como eles chamam Entendeu? Agora, existe um só Umzinho só, tipo de turbulência que ninguém sabe detectar Eles chamam isso de turbulência de ar claro Que aparentemente vem do nada Em céu claro Esse, gente, é o único tipo de turbulência que pode ser mais perigosa Mais perigosa no sentido de quê? De alguém se machucar a bordo Porque ela acontece subitamente Não dá tempo para que a tripulação do avião Avise os passageiros que voltem aos seus assentos e apertem o cinto É por isso que o piloto ou a tripulação de voo Sempre sugerem para a gente usar o cinto de segurança Sempre que estiver sentado O que eles estão fazendo? Estão tentando manter a gente seguro Em caso dessa turbulência de ar livre acontecer repentinamente Por quê? Porque essa é a causa da maioria das lesões relacionadas à turbulência E outra coisa Você sabia que os pilotos sempre usam cinto de segurança? Sabia não? Portanto, meu amigo, buckle up Como falam os americanos Usa o seu cinto de segurança E agora eu tenho uma informação nova Infelizmente, a turbulência tem aumentado Sabia que desde 1958 A turbulência aumentou de 40% a 90% Nas rotas entre a Europa e a América do Norte? Alguns novos estudos sugerem que a mudança climática Com o aquecimento global e o nosso euninho Podem piorar esse quadro ainda mais até 2050 Tem até um relatório recente Que foi publicado na revista Nature Climate Change Que diz que nos próximos anos a mudança climática Pode aumentar a força de turbulência De mais 10% a 40% E a frequência das turbulências Podem saltar de 40% a 170% E isso vai dificultar muito o quê? Que a gente consiga dormir em voos transatlânticos Porque vai continuar balançando Sem nenhum risco Então, pessoal Tem muita gente comentado aqui comigo no canal Que tem sentido um aumento muito grande de turbulência Nos voos do Brasil para a Europa Principalmente quando eles deixam assim O continente aqui da América do Sul Do Brasil para atravessar para a África Para depois seguir para a Europa E sabia que isso é verdade? Eu mesmo outro dia Passei quase 5 horas seguidas Quando o avião deixou assim Aquela região de Fortaleza Indo já para o norte da África Balançando E balançando leve, pesado Leve, pesado Então, assim É chato Incomoda pra caramba É difícil de dormir Mas, assim É claro que está ali o euninho Fungando no nosso cangote, né? Agora, felizmente Os pesquisadores estão desenvolvendo Novos softwares e tecnologias Baseadas em laser Que poderiam ajudar os aviões A evitar a turbulência Aham! Alguns aviões super modernos Como, por exemplo, esse novo Dreamliner 787 Eles vêm com sensores De prevenção de turbulência E de ar agitado Então, o que acontece? Com antecipação Os pilotos ficam sabendo Porque o avião avisa E eles conseguem controlar o avião E evitar aquela rota mais turbulenta Pra gente fazer um voo mais tranquilo E uma última dica Quando você for marcar o seu assento E você for um cara Que não gosta de turbulência Prefira sempre os assentos Do meio do avião Aqueles que ficam assim Em cima Ou próximo De ficar em cima das asas São nesses assentos Que você vai sentir A menor turbulência do voo Agora Se você é do tipo Paranoico com turbulência Você sabia que é possível Saber a previsão Da turbulência Na rota que você vai voar E até mudar a data da sua viagem Se isso te incomodar tanto assim? Sim, é verdade Uns dias antes de ir A gente já consegue saber As condições do tempo na rota Eu estou deixando aqui embaixo Um link pra vocês Do site Turbulence Forecast Onde os caras mostram Como tá Os ventos E a turbulência Naquela rota É bem facinho de entender Entrem depois Clicam no link Vão lá no site Olhem Faz uma simulação Da rota que vocês vão viajar Que vocês vão entender direitinho Como funciona Pessoal, então é isso aí Don't worry Be happy Como diria a música E como já sabemos Gente, só peru que morre de véspera Certo? Então vamos voar tranquilo Sem neura Balançando ou não Meu De uma coisa que você pode ter certeza Você sempre vai chegar Então gente, é isso Espero ter ajudado Vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Comente aqui embaixo comigo Me comentem suas experiências Com a turbulência A bordo Que vocês já tiveram E claro Assina o meu canal Se vocês estão gostando Toque esse sininho Deixa o seu like aqui Indica pros amigos Que o canal do Lip Trave Show Tá aqui Com um montão de vídeo legal Pra vocês assistirem Com todo tipo de assunto E me segue lá no Instagram Fechado? Então é isso pessoal Fui Pessoal, ó Deixa eu contar uma fofoca pra vocês Que eu não tô me aguentando aqui Outro dia eu tava conversando Com um amigo meu Que é um presidente De uma companhia grande Aqui no Brasil Ele tava me falando Que 25 assentos desses aviões São mijados por dia Que as pessoas Ficam com medo De levantar pra ir no banheiro Porque o avião tá em turbulência E acaba fazendo xixi na poltrona Aí o que que eles fazem? Eles tem que trocar essa poltrona Quando o avião chega Não tão todas no mesmo avião Óbvio, né? São 25 Considerando a frota inteira Aí eu fiquei pensando 34 companhias aéreas Se a gente tem uma média De 25 assentos mijados por dia A gente podia falar Que tem tipo 100 assentos Voando todo dia Em cima da gente mijado Ou seja É um avião inteiro mijado Todo dia voando no céu Em cima da gente Fiquei pensando Engraçado, né? Mas é fofoca, tá?